Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui. Neste vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem estar colocando uma foto nos seus contatos aqui do seu Redmi 9C. Vocês podem fazer o processo para estar colocando uma foto aqui. Pessoal, é bem simples, tá? Primeiramente a gente vai estar acessando o nosso app Contatos. Vou estar entrando aqui na gaveta de aplicativos. Já está o app Contatos aqui, certo? Está aqui ele também, porque ele está aparecendo aqui por conta das sugestões. Vamos entrar aqui nele, certo? Entramos aqui no app Contatos. Entramos no app Contatos, está aqui todos os nossos contatos. No caso, eu tenho só três, certo? Você provavelmente vai ter vários. Você vai procurar o qual você quer colocar uma foto nele aí. No caso, eu vou colocar nesse Rzinho aqui uma foto. Vou clicar uma vez nele. E o que eu vou estar fazendo agora? Vocês podem ver que eu não tenho acesso para estar trocando a foto se eu trocar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse lápiszinho aqui em cima, tá pessoal? Você vem nesse lápis aqui em cima. Você clicou nesse lápis aqui em cima, você vai ter acesso para estar adicionando uma imagem. Você vem, clica adicionar imagem. Você tem a opção aqui de pegar foto do seu dispositivo. Você vem, seleciona a opção de galeria. Você seleciona uma foto da sua galeria. Você pode estar colocando, certo? Você vem, seleciona e pronto. Mas tem outra maneira que eu também posso estar ensinando para vocês. Que é você vir aqui em ilustrações. Vindo em ilustrações, você vai ter várias imagenzinhas bem interessantes aqui, certo? Que você pode estar escolhendo. Por exemplo, eu vou estar pegando uma aqui. Vamos ver uma que seja interessante. Vamos estar pegando essa daqui. Quando você seleciona, você tem opções de trocar as cores. Por exemplo, aqui está verde. Você pode colocar azul. Você pode colocar vermelho, amarelo. Aí você pode mudar o ângulo, caso você queira. Você pode ver que está se alterado o ângulo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o azul. Então, eu posso vir aqui. Posso estar trocando ainda a cor, caso eu queira. Caso eu não queira esse azul, queira o tom de azul. Eu posso vir aqui e estar alterando. E eu ainda posso estar ajustando. Estar dando um zoom aí. Escolher, eu venho aqui, escolher e pronto. Vai levar um tempinho e já vai estar sendo colocada a foto aí. Então, tem esse processo de ilustrações, além de você poder estar fazendo o processo de estar colocando a foto nos contatos, tá pessoal? Então, é basicamente esse o vídeo. Eu vou deixando ele por aqui. Não esquece de deixar aquele like, para você finalizar. Você clica aqui em salvar. Então, é isso. Valeu e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.